MENINO GATO Somos PJ Masks, somos PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! O professor vai chegar a qualquer instante Eu não tenho tanta certeza, Maya Veja Sou eu que acho? Ou ele está andando muito devagar? Super devagar Vai escurecer antes que ele chegue aqui Veja, ele não é o único se movendo em câmera lenta O que está acontecendo? Descobriremos hoje à noite Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto Para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corozita Craig se torna Lagartixo Connor se torna MENINO GATO A cidade parece estar silenciosa Até demais Vejam aquilo O Romeo O que ele está tramando? Seja lá o que for Não vamos deixar que ele escape com isso Para o Lagartixo Móvel O Lugar é aqui Alguém está vendo, Romeo? Ei, gatinho Não tão rápido Entendeu? Não entendi Apenas observe Essa não O que ele está fazendo Com aquele pobre gato? Ufa O gato está bem Ele só está se movendo Em câmera lenta Igual ao professor E aquela borboleta Dessa manhã O Romeo está usando Aquele relógio No laboratório dele Para deixar tudo lento Não por muito tempo Lagartixo Você chega camuflado Por trás do Romeo E destrói o relógio A Corjita e eu Vamos distrair Entendido Super camuflagem de lagarto Por que está desacelerando As coisas, Romeo? Os PJ Masks Chegaram bem na hora Entenderam? Hora? Esta noite Esta noite eu estou Impossível Está de fato, senhor Você acha mesmo? Eu estou desacelerando As coisas Porque assim Todo mundo estará Se movendo devagar E demais Para me impedir De conquistar o mundo E assim que eu Colocar o meu relógio No centro da cidade As ondas dele Acertarão a todos E todos ficarão lentos Para sempre Incrível Eu sou um gênio Acho que já falei isso Pelos meus bigodes de gato Eu acho que não, Romeo Agora, lagartixo Onde ele está? Agora Agora Lagartixo Eu estava olhando o gato É mesmo incrível Bela tentativa, lerdinho Opa Ele fugiu O que aconteceu, lagartixo? Eu estava olhando o gato É muito interessante Mas, lagartixo Você deixou o Romeo escapar Você precisa de foco Não se preocupe Eu tenho um plano Que vai impedi-lo Com certeza Com o lagartixo móvel Eu vou poder dirigir Para cima do laboratório Do Romeo Sem que ele nos veja Veja É o laboratório Camuflagem do lagartixo móvel Ouviu alguma coisa? Negativo Eu aposto que são Aqueles PJ Masks Essa não Um pássaro Show, pássaro Vá embora Saia Saia Não se vê isso todos os dias Espere São os PJ Masks Peguei eles agora Ele nos viu Lagartixo, dirija Olhem para o pássaro Ele está voando Ou está parado Quem sabe Esqueça o pássaro Veja Essa não Mais sorte na próxima vez Se o Romeo chegar Ao centro da cidade Vai deixá-la inteira Super devagar Atrás dele, lagartixo Não adianta O lagartixo móvel Está preso na câmera lenta Parece que vamos ter Que ir atrás do Romeo a pé Vamos Não deveríamos estar indo para o centro da cidade Porque é pressa Você tem muito tempo Entendeu? Ah, ele está fazendo uma pausa Muito bem O plano é o seguinte Ele não pode desacelerar todos nós Se nos dividirmos A Corujita e eu Vamos atacar o Romeo diretamente Lagartixo E você fica escondido Até que eu dê o sinal Entendido Sem distrações desta vez Muito bem Velocidade máxima Observe isso, robô Nada é rápido demais Para o Romeo Um frisbo em câmera lenta Isso é incrível Você de novo? Lagartixo, cuidado Corra! Opa! Não foi rápido o bastante, lagartixo? Eu preciso aprender a não ser tão distraído Adeus Adeus PJ Masks Estou indo para o centro da cidade Acreditem Não vou perder tempo Você está bem? Eu estou bem Eu só estou super devagar Isso é tudo minha culpa Se eu não tivesse me distraído tanto Já teríamos pegado o Romeo agora Deveriam ir sem mim Nem pensar, lagartixo Somos uma equipe Tem razão, menino gato Eu posso estar devagar Mas se eu me focar Ainda posso ajudar Vamos lá É hora de ser um herói! É! Pessoal Eu vou precisar que alguém me carregue Corujita Você distrai o Romeo Enquanto eu uso a minha super força de lagarto Para cuidar daquele relógio Menino gato Se ele acertar a Corujita Então caberá a você manter o Romeo ocupado Está bem Mas você ainda está em câmera lenta Como vai chegar até o relógio? Não se preocupe Nada vai me distrair dessa vez Você de novo? Hora de eu desacelerar você, passarinha! É o que nós veremos, Romeo! Isso! Sem distrações dessa vez Quase me acertou, mestre Pare de reclamar e me ajude a pegá-la Só um pouquinho mais rápido Você não me pega Apenas esboçante Eles pegaram a Corujita Preciso distrair o Romeo Até que o lagartixo pare aquele relógio Mas mestre, já peguei a Corujita Reclamando de novo? O importante é que desaceleramos a cérebro de pássaro Pegue-me se puder, Romeo Super velocidade de gato Parem de me distrair Eu tenho uma cidade para desacelerar Você de novo Mas você não vai me distrair dessa vez Super fluoro de gato Chegaram tarde demais, PJ Masks Agora eu vou acertar a cidade inteira Eita não É uma festa, pessoal Não vamos perder tempo Super músculo de lagarto O quê? Consegui o lagartixo Como você chegou aí? Ainda está devagar Eu posso estar devagar Mas sem me distrair com as coisas Eu consegui chegar aqui antes Isso Chega de ser devagar Vejam É a dança do lagartixo 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 Não gosto da dança do lagartixo Vocês vão ver, PJ Masks A minha hora chegará A minha hora chegará PJ Masks Pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Oi, Greg Oi, pessoal Você trouxe a bola de novo? Quer nos mostrar aquele truque? Quero sim Mas será depois Agora é hora da aula Tem razão Bom trabalho não se distraindo Obrigado Super toque Câmera lenta É O menino gato E a cúpula lunar Vejam isso Eu estou fazendo o regador E eu estou fazendo a onda Observem O robô Lembram-se de alguém? Eu te amo Homeu Esperem até verem nossos passos Na apresentação de dança da escola Mal posso esperar Eu até tenho um novo passo especial O tornado giratório Tornado o quê? Eu vi isso na TV É mais ou menos assim É incrível mesmo Como você fez? Fique na pontinha dos pés Levante uma perna Balance os braços E... Gire! Sua vez Levante uma perna Balance os braços E... Já chega pessoal Não é engraçado Esse não foi um passo incrível É sim Tudo o que você precisa é treinar Tem um monte de passos incríveis Não preciso de um novo E não preciso ser motivo de risada Pena desvoaçantes Mariposas lunares É um convite da garota lunar Prepare-se para uma festa ao luar Tragam seus sapatos de dança E me contem do lado de fora do QG de vocês Ela nos convidou para uma festa? Até que é... Gentil? Da parte dela? Talvez ela se sinta mal por ter sido má e queira compensar Uma festa dançante até que seria bem divertido Podemos treinar nossos passos Como o tornado giratório, Connor Eu acho que não Uma festa ao luar parece suspeito para mim Mas é por isso que devemos ir Para chegar o que ela está tramando PJ e Mestre já vão chegar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita Greg se torna Lagartixo É Connor se torna Menino gato O fim de ele é Um, dois, três, quatro Dança até gastar o sapato A Garota Lunar está começando a festa Vamos lá Obrigado pelo convite, Garota Lunar Bem-vindos à minha festa Espere São as caixas de som da escola? São Pegou o equipamento de dança da escola emprestado? Eu não peguei emprestado Eu roubei Para a nossa festa dançante De nada, festinhas de pijama Não é assim que se fala com convidados Convidados? Não Convidados vão embora quando querem Mas vocês vão saber o que eu quero dizer quando virem isto O quê? Vocês estão presos, PJ estraga-festas Não existe saída da minha cúpula lunar Eu achei que queria fazer as pazes Não, desculpem Oh, e essa cúpula está fechada ao redor, por cima e por baixo da terra também Enquanto estão presos, eu vou pegar os equipamentos que restam na escola O quê? Eu não quero mais ninguém se divertindo e dançando Serei somente eu na minha festa Apenas esboaçantes A apresentação de dança será cancelada se ela roubar tudo E não mostraremos nossos passos incríveis Lagartixas ofegantes Eu queria tanto fazer o meu robô Nós não vamos deixar a garota lunar estragar a diversão de todos Nós temos que sair daqui Eu cuido disso Super músculo de lagarto Isso não se mexe Não dá para sair voando E ela disse que a cúpula é bem profunda, então não dá para ir por baixo A menos que faça um giro super rápido Poderia cavar um túnel por baixo da cúpula É uma ótima ideia Seria como o passo de dança do tornado giratório, menino gato Eu acho que talvez seja uma boa ideia Você só precisa de um pouco de treino Nem pensar, não vou estragar tudo de novo Aquilo foi constrangedor Vamos pensar em uma outra ideia Vai se sair bem Vamos te mostrar de novo Vamos Fique na pontinha dos pés Levante uma perna E agora Mas faça isso com a super velocidade de gato Está bem Uau! Uau! Hilário, menino gato Que pena que não vai poder mostrar Os seus passos na minha festa E que festa ficaria completa sem isso? Nós vamos te impedir, garota lunar Presos nessa cúpula? Não Tchauzinho, perfeitores de pijama A cúpula lunar vai mesmo bem abaixo na Terra Talvez se vocês fizessem o passo do tornado giratório Não funcionaria Só você pode girar rápido o suficiente para cavar um túnel por baixo da cúpula Talvez vocês possam ajudar de outra forma Muito bem No três nós acertamos a cúpula juntos Ela não será forte o suficiente para todos os poderes de uma vez Um, dois, três Vamos! Super músculo de um gato! Vem todas as asas de coruja! Super bulo do gato! Belos passos, pestinhas de pijama Não estão prontos para a festa? Porque eu estou! Adoro bexigas! Principalmente se são de outra pessoa Tente o tornado giratório Eu sei que você consegue Ei, menino gato Tens girado recentemente? Essa não Eu esqueci Você não consegue Mas eu consigo Lagartijas ofegantes Nós nunca vamos sair daqui Não, a menos que o menino gato consiga Consiga ter um novo plano E eu tenho um Eu não consigo fazer aquele passo Mas eu posso usar a super velocidade de gato Eu vou correr ao redor da cúpula tão rápido Que ela vai levantar no ar O menino gato atinge velocidade máxima O menino gato não consegue aguentar muito mais Tempo Ah, você só deu uma pequena balançada Isso só liga as luzes lunares Luzes lindas e coloridas também Isso só está ficando melhor e melhor Para mim é claro Não para vocês Menino gato Eu sei que você não quer mais Por favor Nem pensar Eu vou ser motivo de risada de novo Ahá Eu tive um plano muito bom dessa vez Muito bem, equipe Vamos atirar bolas de pelo E usar a catapulta do felino móvel Nós vamos quebrar a cúpula com certeza Atirar bolas de pelo Catapulta A festa acabou, garota lunar Ejetar, ejetar Répteis contorcionistas Isso é um pesadelo Veja O que de ser derrubado pelas bolas de pelo Sinto muito Eu queria nos tirar daqui Mas eu só piorei as coisas E agora a apresentação de dança da escola não vai acontecer Não poderão fazer seus passos incríveis Só existe um passo incrível que pode salvar o dia E ele é seu, menino gato É A única saída é por baixo E o único rápido suficiente para acabar é você Eu sei Eu deveria ter escutado vocês sobre o passo do tornado giratório Tinham razão Muito bem E daí se eu não conseguir? Eu não vou decepcionar vocês É hora de ser um herói Vamos, menino gato Tire Uau Até que está funcionando Para uma boa risada Ela pegou o palco? A competição de dança está realmente em perigo agora E eu vou tirá-la do perigo Eu não me importo de parecer engraçado Você precisa entrar em um programa de comédia Tudo bem, menino gato Eu precisava de um banho Engraçado ou não, lá vou eu Tornado giratório Tornado giratório O quê? Não Muito bem Você conseguiu Vamos salvar a dança O quê? Não Não Super músculo giratório Os peixinhos de pijama estragam festas Nunca deixem um homem divertir Sabe, você tem um ótimo ritmo, garota lunar É mesmo? Não está falando por falar? É sério, mostre seus passos Continue pulando, depois finalize com um tornado giratório Isso, gostei da ideia Olhe para eles O menino gato aprendeu mesmo esse giro Vamos levar essas coisas para a escola A garota lunar está se divertindo tanto Ela nem vai se importar P.J. Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite a festa salvamos Você ficou muito bom nisso, Connor Obrigado Uou! Uou! Belo passo, Connor Eu acho que escorreguei Sabem, eu vou chamar esse passo de o meu famoso giro escorregadio Você gira, você tropeça e continua girando Mais alguém quer tentar? Êêêê! Vamos lá! Preparados? Lagartixo e a pedra de todo poder Kung Fu? É! Eu encontrei em cima da mesa Está cheio de histórias incríveis sobre mestres de Kung Fu Vejam o meu livro Ele é sobre os atletas mais fortes do mundo Uau! Essa nem é a melhor parte Vejam todas essas coisas que ele ganhou Troféus, taças, medalhas Ei! Talvez eu ganhe uma medalha um dia Eu não sei se existe uma para a super força de lagarto Venham Vamos ler no parque Se ao menos eu ganhasse alguma coisa Eu provaria que realmente sou forte Greg! Ah! O que aconteceu com aqueles postes? Estão todos tortos Uau! Quem quer que tenha feito isso é forte Talvez, lagartixo Mas não se ganhe um troféu por isso Entortar postes é errado Quem fez isso? Hum... Vamos até o QG procurar respostas PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita! É! 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 Greg se torna Lagartixo! É! 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 Connor se torna Menino gato O DJ Masks! Para o Lagartixo Móvel Pelos meus bigodes de gato Cuidado! Uma pedra gigante solta na cidade? Eu disse rápido, seus ninja alertos! Eu tenho uma pedra para quebrar O ninja noturno? O que ele está tramando? Ela tem que quebrar Nada pode sobreviver ao meu mega soco triplo Ai, ai, ai! Treinando um novo passo de dança, ninja noturno? Nem perto disso Peixinhas de pijama Vocês não fazem ideia do que eu tenho aqui Fazem? Hum, uma pedra bem grande? Não é só uma pedra qualquer Os meus ninjalinos arrolaram até aqui De um templo antigo No alto de uma montanha A milhares de quilômetros de distância É a pedra de todo poder A pedra de todo poder? Eu li sobre ela no meu livro de Kung Fu Existe uma lenda sobre essa pedra Escondido dentro dela Há um medalhão precioso Como este? Isso é! Uma medalha! Um medalhão, não uma medalha Somente o herói mais forte Pode quebrar a pedra e reivindicá-lo E por herói mais forte Eu quis dizer eu Herói mais forte? Mas você nem é um herói Então espere até ver esse medalhão No meu pescoço Tente rir disso Um medalhão para alguém super forte, hã? Se eu tivesse Todos saberiam que eu sou o mais forte Lagartixo Do que você está falando? E se eu quebrar a pedra? O Ninja Noturno não pegará o medalhão Eu pegarei E eu vou usá-lo Eu serei como os atletas do meu livro Usem o seu treinamento de Kung Fu, ninjalinos Precisam golpear com mais força Assim Você não é forte o suficiente, Ninja Noturno Mas aposto que eu sou Lagartixo, pare! Mas se eu quebrar a pedra e pegar o medalhão O Ninja Noturno vai parar de tentar e desmagar as coisas Nos seus sonhos, pernas de lagarto Ninjalinos Rolem essa pedra Continuem Ela tem que quebrar Se ele continuar batendo essa pedra por aí Ele vai achatar a cidade inteira Nós temos que impedir Vamos! Eu tenho uma pedra para quebrar Ninguém consegue quebrar aquela pedra Só precisamos pará-la Mas o medalhão provaria que eu sou super forte Eu poderia pendurá-lo na minha parede Você é super forte Então se acertar aquela pedra Ela vai acabar voando Vamos tentar outra coisa Eu corro em círculos em volta do Ninja Noturno e dos ninjalinos Isso! E eu chego voando com o lagartixo para... Para quebrar a pedra? Não! Levá-la até o Kiji Está bem Vamos lá! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Super velocidade de gato! Peguei! Agora vamos levá-la até o Kiji Uma tentativa não vai machucar Super músculo de gato! Opa! Lagartixo! Ele estragou o plano de vocês E as patinhas de lagarto dele Não fizeram nenhum buraquinho Agora observem o Mestre Ninja Usar toda a sua força Ataque, Ninja Esmarcador! O parquinho! Essa não! Dentro da taça de coruja! Pegue, lagartixo! Ufa! Muito bem, lagartixo! Obrigado! Por que eu não tento só mais uma vez? Ah, mas... Eu vou ser muito cuidadoso! Sei que consigo pegar esse medalhão! Principalmente com o meu super soco treco de lagarto! Não! Esse lagarto não sabe nem dar um soco! Ah, é? Na próxima eu vou conseguir! Você verá! Ninjalinos, ariete! Um, dois, três! Passaram! O quê? Eu sou forte o suficiente, sim! Triturador de pedra de lagarto! Ah! Ela ainda não quebrou! Mais uma tentativa! Chegou em um ponto que não tem mais graça! Então quer dizer que tinha quando o Ninja Noturno se balançou de um poste de iluminação pra dar um chute? Encontrei ele! Eu vou quebrá-la! Você vai ver! Mesmo que eu tenha que jogá-la contra o prédio mais forte da cidade! Adivinhem qual é? Não no nosso quartel-general! E se ele cair? Não podemos ser os PJ Masks sem o QG! Você não pode fazer isso, Ninja Noturno! Eu pensei que entenderia a pata de lagarto! Você também está tentando quebrar essa pedra! Pule! Hesks, condorcionistas! Eu não posso deixar que isso aconteça! Essa não! Ah! Ah! Uou! Está vindo na nossa direção agora! Não fiquem aí parados, olhando! Ufa! Penas esvoaçantes! Essa foi por pouco! O Ninja Noturno está fora de controle! E é tudo minha culpa! Super músculo de lagarto! Ah! Eu sinto muito! Eu deveria ter colocado a pedra no QG como disseram! Mas não coloquei! E a pedra quase acertou vocês! Tudo bem! Nós escapamos! E o QG está consertado! Mas vocês estavam em perigo! Todos estão em perigo! Enquanto aquela pedra estiver por perto! Pode ser que você tenha razão! Prepare-se para o choque e medo! Se usarmos isso, a pedra vai bater com ainda mais força! Nem pensar! É hora de ser um herói! Já tivemos problemas demais com essa pedra! Não tem como me impedir, menino lagarto! O medalhão será todo meu! Lagartixo, não! Corra! Essa pedra vai para longe daqui! Super músculo de lagarto! Lagarto! Uau! Esse foi um golpe super forte mesmo, lagartixo! É! Eu não sei o que deu em mim! De repente eu me senti mais forte que nunca! Isso é porque você queria nos salvar do perigo, lagartixo! E isso trouxe à tona cada parte da sua super força! Vocês têm razão! Me dêem esse medalhão! Ele é meu! Nem pensar! Ele não é seu, ninja noturno! Mas eu quebrei a pedra! Eu a joguei no QG de vocês! Você a jogou! Mas foi o lagartixo que a quebrou! Com a super força! Ah, mas isso não faz sentido! Como que um lagarto pode ser mais forte do que eu? É porque a verdadeira força vem quando você se importa e ajuda os seus amigos! Cadê a diversão nisso? Certo! Pestinhas de pijama? Vocês podem ficar com ele, mas eu voltarei quando menos esperarem! Mandarei vocês de volta para treinarem mais no antigo templo da montanha, ninja-linos! Com certeza você merece esse medalhão, lagartixo! Obrigado! Mas ele veio de muito longe! E tem uma lenda sobre ele! E quem precisa de um medalhão? Eu vou doá-lo ao museu para que todo mundo possa vê-lo! Ótimo! E talvez exista uma outra forma de você provar a sua força antes de terminarmos! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Incrível! Uau! Maravilhoso! Uou! Quem quer que tenha quebrado essa pedra deve ser super forte! Mas quem será que foi? É um mistério! Lagartixo tamanho gigante! Na escuta, Greg! Aqui é o Connor! Câmbio! Ahm... Onde foi parar meu walkie-talkie? Hum... Isso! Hum! Nojento! Na escuta, Greg! Hum... Ah, aqui está! Obrigado, Lionel! Oi, Connor! Ah, espere! Quero dizer... Copiado, Connor! Câmbio! Oi, Greg! O que está fazendo? Arrumando meu quarto! Está um pouco bagunçado! E minha mãe não vai me deixar ir ao desfile amanhã se eu não arrumar! O desfile vai ser incrível! Você quer ver o carro alegórico de lagarto? Quero! É o meu favorito! Então é melhor começar a arrumar! Eu vou para o QG com a Maya! Caso algum vilão noturno tente arruinar o desfile! Ir para o QG? Sem mim? Nem pensar! Mas, e quanto ao seu quarto? Não se preocupe! Eu arrumo essa bagunça depois! E eu quero pegar a minha câmera para o desfile! Ela deve estar no QG! Hum... Eu não consigo encontrá-la aqui! Tudo bem! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... A Maya se torna... Corujita! É! Greg se torna... Lagartixo! É! Connor se torna... Menino gato! Corujita! Bagunça! Lagartixo! Aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto! Você disse que arrumaria aqui! Certo! Eu ia arrumar! Mais tarde! A máquina de fedor do Romeu! E o encolhedor também! Era para você colocá-los em um lugar seguro! É! Eu sei, mas... Tudo bem! Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo! Sem brincar com as engenhocas do Romeu, Lagartixo! Está bem! Mas acontece que não é brincar ter usar o encolhedor para arrumar o QG! Eu sou o Romeu! E assim que eu arrumar o meu quarto, eu vou dominar o mundo! Ha! 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 O que será que esse botão faz? Au! Serpentes rastejantes! Agora isso é um aumentador! Incrível! Oi, pessoal! Lagartixo! Quem fez isso com você? Eu... Meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu. Mas no modo reverso. Então agora estou grande! Não se preocupe. Vamos te trazer de volta ao normal. Não! É mesmo incrível ser... O Lagartixo Gigante! Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile! Eu sou o enorme! Meio! Oh-oh! Encrenca na pista do desfile! É a Garota Lunar! Para o felino móvel! Um passo para o Lagartixo! Um salto enorme para o Lagartixo-Sauro Gigante! Roar! Esse desfile será meu, Mariposas! Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile! Agora aplaudam minhas graciosidades lunares! Roar! Pena desboaçante! O que está acontecendo? Farei você chegar em a pista do desfile super rápido! O quê? Bela entrada, bem feitores! O que é aquilo? É o Lagartixo Gigante! Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos! Principalmente do lagarto! É o meu favorito! Nem pensar! Assim que eu pegar todos, eu levarei meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo! Peguem, Mariposas! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias! Preste a lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos! Levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente! Não podemos deixar que todos acordem e a vejam! Mas não se preocupem, eu tenho um plano! Espere! Eu também! E o meu é grande! Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba! Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas! Essa não! Essa sim! Rápido, Lagartixo! Encolhe a mariposa! Não se preocupe! Eu arrumo isso depois! Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior! Cuidado! O grande PJ Masken cometeu um grande erro! Espere! Quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu! Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos! Eu só preciso de mais mariposas gigantes! E mais uma coisa! Tchauzinho, Lagartixinho! Ah! Mas você é só um mini lagartinho agora! O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo! Não, Lagartixo! Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez! Está bem! Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da Garota Lunar! Depois entregue para o Lagartixo e para ele encolhê-las! Ótimo, mariposas gigantes! Ótimo! Oh, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Não! Voltem aqui! Super velocidade de gato! Eu pego isso! Obrigado! Lembre-se, Lagartixo! Quando a Corujita passar voando com as mariposas, encolha-las! Entendido, menino gato! Ótimo! Eu vou checar com a Garota Lunar! Uou! Ei! Pensei em uma maneira de deixar o plano do menino gato ainda melhor! Ha! De novo, não! Lagartixo do Pegantes! Lagartixo! Você está bem, Lagartixo? Estou! Parece que eu ganhei festinhas de pijama! O desfile inteiro é meu! Todo meu! Precisamos encolher as mariposas! É a nossa única chance! Mas eu perdi o aumentador de novo! Lá está ele! Hã? O que vamos fazer agora? Ah, isso é tudo minha culpa! Desculpem por eu não arrumar as minhas bagunças na hora certa! Hã? Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, Lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer! Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino gato, vamos alcançar a Garota Lunar! Bom trabalho, Lagartixo! Oh-oh! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também! Super monstro de Lagartixo! Ai! Hã? Ah, você acha que isso é um jogo? Bom, passarinho! Hã? O menino gato e a Corujita precisam da minha ajuda! E você me deu uma grande ideia! Ah! 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 Menino gato! Super essa de Coruja! Não! 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 Ah! Isso! Encolhemos as mariposas! Não posso ter todos os carros alegóricos! Mas ainda posso pegar o seu favorito, Lagartixo! Prexa, Lunar! Agora te pegamos, Garota Lunar! Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido o seu cérebro também! Ha-ha-ha-ha! Ah! Fique longe de mim, seu frango gigante! Super músculo de lagarto! Ha! Bom trabalho, Lagartixo! Só que... Como vamos pegar aquele pássaro gigante de volta? Ah! Ah! Muito bem! Já chega de aumentador! Está na hora de levá-lo de volta ao QG e arrumar as minhas outras bagunças! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia é salvo! Uau! Ficou ótimo aqui, Greg! Levou uma eternidade! Mas agora está tudo em seu lugar! E eu estou pronto para o desfile! Oh-oh! Abaixem-se! Ah! Pelo menos o Lionel achou a minha câmera! Ha-ha-ha! Voando aos céus, Corujita! Mal posso esperar pelo show aéreo de Lupin! Vai ter um balão de ar quente e um monte de aviões antigos! Voando pelo céu! Igual eu faço! Ha-ha-ha! Ei! Onde estão os aviões? Eu não sei! Estavam aqui ontem à noite, prontos para voar! Mas pela manhã já tinham sumido! Vamos ter que cancelar! Nós sentimos muito! Isso é terrível! Quem roubaria um monte de aviões? Venham aqui! Vejam essas pegadas pequenas! Só podem ser dos ninjalinos! O Ninja Noturno cometeu um grande erro! Ninguém vai voar melhor que eu em uma missão dos PJ Masks! Os PJ Masks já vão chegar! Noite abenço para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Gurusita! É! Greg se torna... Magatixo! É! Connor se torna... Menino Gato! Ah! 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 Magatixas ofegantes! O que foi isso? Olhos de Coruja! O Ninja Noturno! Esses aviões deveriam estar no show aéreo de looping Ninja Noturno! Mas qual é o objetivo quando ninguém pilota eles tão bem quanto eu? Alcançem-me se puderem! Não se preocupe, PJ Masks! Eu consigo voar melhor que aqueles ninjas malcriados com os olhos fechados! Turbo do Planador Coruja! Os confundirei com os saios Coruja do Planador para fazê-los aterrissar! Cuidado, Corujita! O Ninja Noturno sempre tem um truque guardado na manga dele! Ele não tem chance contra uma pilota fantástica como eu! Manobra aérea 77! Agora! Mas... O quê? Solte os grudes, agarradores! Uh-huh-huh! Uh-huh! 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 Solte! Corujita! O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não consigo sair do lugar! Vamos levar essa tola de pena dos amigos dela para um passeio turbulento! O que acham? Uh-huh! 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 Serpentes rastejantes! Pare! O que foi, meu amigo escamoso? Você disse... Jogue? Muito bem, então! Recolher os grudes agarradores! Uh-huh! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único e o melhor aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o Planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o Planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o Planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! E aí, isso não foi tão difícil! Por sorte, eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno! Mas você é a P. Jim Mask, especialista em voo! Vamos seguir a sua liderança! A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita! Como voaremos para impedi-los? Bem... É... Diga-nos o que fazer! Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa! Eu... Tudo bem, não se preocupe! Nós vamos tentar! Somos PJ Mast! O quê? Vale! Eu não sei como! O que é que é que é que é que é que é? Não são tão bons quanto você. E nós não somos nada bons. Você tem que nos ajudar. Você consegue, Corujita. Vá lá. Está bem. Olhos de Coruja! Eles pegaram o modelo de foguete do museu. O Ninja Noturno não pode pegar. Então qual é o plano? Talvez. Poderíamos. Poderíamos? É, bom. Não, não ia funcionar. Tudo bem, vamos pensar em algo no caminho. Menino gato, ao resgate! Menino gato, faça alguma coisa! Tenta não! Levante, levante! Estou tentando! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles. Ele é tão bom em tirar e mergulhar e... em tudo. Eu não posso competir. Espera. Aonde você vai? Vou para o QG. Será melhor se eu for embora. Não será não. Nós precisamos de você. Você é a melhor aviadora que conhecemos. Nós acreditamos em você. Que bom que alguém acredita. Você é a única que pode nos ensinar a voar. Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade. Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora. Muito bem, Corujita. Eles estão vindo na nossa direção. Então, talvez, devêssemos... nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa. Tudo bem. Venham comigo. Estão se aproximando. Essa não. Volquem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG. Enquanto esses PJs Cérebros Gerbilha ficam tontos, vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre. Menino Gato, para a esquerda! Não! Eu quis dizer direita! Meia volta! Vem toda a santa de Coruja! Lagartijo! Agora vamos salvar o Menino Gato. Corujita, esse foi um voo incrível! Obrigada. Foi mesmo incrível, Corujita. Mas agora, precisamos parar o Ninja Noturno. E você é a única que pode realmente voar. Você acabou de provar. Tem razão. Ele pode ter voado melhor antes. Mas agora eu vou mostrar a ele como realmente se voa. Hora de ser uma heroína! É! Pense rápido, Corujita. Eles estão presos ao QG, o que significa... Puxem! Isso! Menino Gato, siga a minha liderança. Nariz para cima, em frente! Preparar, puxar! Ah, finalmente! Vieram ver a sua pequena torre tombar no chão? Não enquanto eu tiver asas. Menino Gato, mantenha as asas e os nervos firmes e siga-me. Quando eu disser abaixe, empurre a alavanca para frente. Abaixe! Peguem eles! Agora de lado! Respirai! Para a direita! Peguem eles, ninjalinhos! Nós temos que pegar aqueles aviões. Lagartixo, precisamos da sua super força. Menino Gato, siga-me! Chegue perto e mantenha-se estável. O super músculo de Lagarto! Pronto para aterrissagem, piloto Menino Gato! Pronto, Capitã Corujita! Eu pego vocês da próxima vez, peixinhas de pijama. Vocês verão! Agora, me tirem daqui, ninjalinos! Isso foi super camaleões, Corujita! Você é mesmo a melhor aviadora que existe. Talvez, no final. Vejam isso! São todas as outras coisas voadoras. E nós temos tempo para devolver todas elas antes da manhã. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Isso foi incrível! Não foi tão ruim, mas se eu estivesse voando, eu faria um looping, depois um salto giratório, desse jeito! Zum, zum, zum! Zoom! Mais devagar, Menino Gato. Vencedor! Uau! Vejam a incrível Copa Kids! Eu quero muito ganhar, mas as corridas são difíceis. A corrida do ovo, a corrida de três pernas, a corrida da bola, mas se eu usasse a super velocidade de gato, levaria a taça para casa com certeza. Mas com a velocidade de Connor, eu não tenho a menor chance. Os mais rápidos sempre ganham. Nem todas as corridas da incrível Copa Kids se vencem com velocidade. Você nunca ouviu falar que é devagar e sempre que se vence a corrida? Nem pensar. Os pés mais rápidos sempre ganham. Connor, está correndo para o lado errado. A Copa é no ginásio de esportes. Ah, bem, eu ainda chego antes de vocês. Vamos! A taça! Onde ela foi parar? Ei, vejam! Pegadas de ninja linus. Então o ninja noturno a roubou. Precisamos recuperá-la. Os Pidgin Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvou o lar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Greg se torna... Magartixo! É! Connor se torna... Menino Gato! O Pidgin Masks! Vejam, ninja linus! Mas por que eles estão se exercitando? Eu aposto que tem algo a ver com a taça roubada. Para o felino móvel! Sabemos que pegou a taça da incrível Copa Kids, ninja noturno. Devolva agora mesmo! Claro, pestinhas de pijama. Se conseguirem me vencer em três corridas, quem ganhar a maioria fica com a taça. E ficará comigo, porque eu sou o melhor. Nem pensar. Ninguém pode me vencer. Eu sou o menino gato, o herói mais rápido da noite. Então, bem-vindo à minha incrível Copa Desafiadora. Onde eu, ninja noturno, provarei que eu sou o melhor corredor noturno que existe. Garota Lunar, o que você quer? Bem, eu achei que uma corrida estragada precisaria de uma juíza estragada. Como eu. Uma vilã? Como juíza? Nem pensar! Ela vai te deixar ganhar! Ah, é verdade. É pegar ou largar, pestinhas de pijama. Aceitamos. Com minha velocidade, ficaremos tão na frente que até a Garota Lunar terá que admitir que ganhamos. Excelente! Então, onde está a taça? Eu adoraria dar uma olhada. Agora não! Mas você pode dar uma boa e longa olhada assim que eu ganhar. Encontra aquela taça, mariposa. Eu aposto que ela é linda e brilhante. E todas as coisas lindas e brilhantes deveriam ser minhas. Na primeira corrida, cada corredor carrega um ovo até o fim da pista. Em uma colher. Que vence o corredor mais malvado. Em seus lugares. Preparar. Lá vou eu. Cuidado! É devagar e sempre que se ganha. Se lembra? Mas eu tenho que alcançá-lo. Agora é a hora de pisar no acelerador. Super velocidade de gasto. Vai devagar, menino gato. Uou! Menino gato! Muito bem, ninjinha. Ah, eu sou um grande vencedor. Deveria me chamar Vencer Ninja Noturno. Ua-ha-ha-ha-ha! Agora eu venci uma corrida e só faltam duas. Perdemos essa corrida, mas garanto que a próxima ganharemos. Está na hora da corrida número dois. Mas como nós vamos correr amarrados desse jeito? Eu não sei. Para mim parece fácil. Ei! Isso atrapassa! Hum... Eu vou permitir. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! O que vocês esperavam? Eu sou uma vilã. Em seus lugares. Preparar. Vão! Encontraram a taça? Então continuei procurando. Eu a quero. Menino gato, você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar para nós dois levantarmos o lagartício. Entendido, mas vamos logo. No três. Um, dois... Uou! Espere, menino gato! Ah! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha. Vamos tentar de novo, mas não se precipite. Está bem. Agora precisamos andar todos sincronizados. Um, dois. 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 Até eu lançar o meu grude-grudeiro. Ah, aquele ninja trapaceiro. Não se preocupe, ainda estamos na corrida. No três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão. Nós vamos ganhar. Ah. Ha-ha. Oh-oh. Só se a gente for bem rápido nessa última parte. Vamos. Essa não. 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 Ah! 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 Não, gato. Nós quase perdemos. Mas não perdemos. Ganhamos. É. Que pena, ninjinha. Ah! Isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos. Ah! Ai! Muito bem. O ninjinha ganhou uma corrida e os peixinhos de pijama a outra. Então, quem ganhar a última corrida, ganha a taça. Não podemos perder. E já que vocês, mariposas inúteis, não encontraram a taça, agora cabe a mim. Ah-ah-ham. Boa notícia. Eu vou entrar na corrida. Ah! Ei! Não se preocupe, ninjinha. Eu só vou garantir que você vença. Ah! A menos que eu acabe vencendo. Não disse que teríamos que competir com a garota lunar também. Que azar, cérebro de pássaro. Aceitaram que ela fosse a juíza, então ela faz as regras. Muito bem. Um corredor de cada time terá que se equilibrar em uma dessas bolas gigantes. Ah, eu, eu. Ninguém se equilibra melhor do que um gato. Está bem, mas lembre-se, devagar e sempre. Em suas marcas, preparados, vão! Hã? Apenas vá no seu ritmo que vamos ganhar. Oh-oh. Se queremos a incrível taça da Copa Kids, eu preciso ir mais rápido. Super velocidade de gato. Ha-ha-ha-ha. Eu estou rápido demais. Não consigo parar. Ah! Ha-ha! Ah! Peguem-no! Sua espertinha traiçoeira! Eu tinha que ganhar! Opa! Ir rápido não me ajudou nem um pouco. Se queremos recuperar a taça, eu tenho que ir devagar e sempre. É hora de ser um herói! Ei, todos nós ganhamos uma corrida. Então é um empate. Nós precisamos de um último desafio incrível. E quem ganhar o último, fica com a taça. Muito bem. Vamos correr daqui até o ginásio de esportes nessas bolas gigantes. E o que tem de tão incrível nisso? É! Nós já fizemos isso. Mas fizeram isso enquanto carregavam um ovo enorme em uma colher? Facinho, facinho. Está bem. Mas... Com ninjalinos nas nossas cabeças. Isso vai ser fácil. O menino gatinho vai estragar tudo de novo. Então eu ganharei! Nem pensar! Eu ganharei! Erro! Uhul! Ha! Oh-oh! Eu sei! Devagar e sempre! Devagar e sempre! Devagar e sempre! É correr ou perder, garoto lerdo! Ei! Ei! Ah! Ah! Isso é tudo sua culpa! Minha culpa? Você que trapaceou! Ahá! Obrigado, Ninjalino! Isto pertence ao dia! Pidem, Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o Chihiro salvamos! Vamos! Vamos! Você consegue! O Connor é o vencedor da incrível Copa Kids! Connor! Connor! A Pedra Especial do Lagartixo Por que estamos voltando para o museu? Nós vimos a exibição das pedras magnéticas ontem. Eu sei, mas eu deixei a minha pedra especial lá em algum lugar. Eu não gosto de ficar sem ela. Não se preocupe, Greg. Eu tirei fotos, se lembra? Talvez a vejamos. Lá está ela! Eu a soltei quando tirei essa foto, mas eu esqueci de pegar de volta. O que tem de tão especial nessa sua pedra mesmo? Ela foi um presente ou algo assim? Foi! O meu tio a deu para mim! É uma pedra super rara da Lua! Ela é incrível! Eu a carrego comigo para todos os lugares. Vamos pegá-la! Hã? Uau! Como isso tudo veio parar aqui? É tudo tão grande! E tudo tão pesado! E agora? Como eu vou entrar? Bem, está fechado. Porque todas as pedras magnéticas da exibição foram roubadas ontem à noite. Essa não. Isso quer dizer que minha pedra especial deve ter sido roubada com as outras. Quem iria querer roubar um monte de pedras magnéticas? Talvez alguém que já tenha algo magnético. Um imã lunar, com uma garota lunar! Mas é claro! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Greg se torna... Placa Tichu! É! Connor se torna... Menino Cato! Os PJ Masks! Vamos! Quanto antes acharmos a garota lunar, mais rápido vamos recuperar a minha pedra. Para o Planador Coruja! Querido! O que está acontecendo, Corujita? Parece que um campo magnético está interferindo. É melhor eu voar para fora daqui. Se o que está fazendo isso for um imã lunar, isso nos levará até minha pedra especial. Temos de encontrar todas as pedras, Lagartige. Faça o seu melhor, Corujita! Eu parei, mas segurem-se, porque isso vai espalhar algumas penas. Uau! Um trem no raio lunar dela? Ela nunca levantou nada assim tão pesado antes. Vamos ver como a Garota Lunar está fazendo isso. Isso é divertido! O meu Ultra-ímã está super forte agora. Forte o bastante para me trazer tudo o que eu quiser. Olhos de coruja! Então é isso. A Garota Lunar usou as pedras magnéticas para tornar o ímã dela super poderoso. Mas ela está com a minha pedra. Eu acho que sim. Eu vou pegar o ímã lunar. Abaixando as garras de coruja! Espere, não faça isso. E se elas quebrarem minha pedra especial? Super aderência de lagarto! Lagartixo, sua pedra não é tão importante quanto sua segurança. Volte para cá. Estou seguro com a minha super aderência de lagarto. Vou pegar o ímã lunar quando voarmos perto. Tudo bem, Lagartixo. Mas vamos pelo menos voar no modo silencioso. Vamos surpreender a Garota Lunar. Garota Lunar, está com uma coisa que é minha? Hã? Parece que temos companhia. Poder, Lunar? Pega aqueles peixinhos de pujão. Lagartixo, por que você nos entregou? Desculpem. É que eu estava muito bravo pela Garota Lunar ter pegado minha pedra. Lagartixo, a sua pedra é só uma coisa. A missão é mais importante. Temos que recuperar todas as pedras, se lembra? E parar aquele turbo ímã lunar antes que... Abaixem-se! Ha! Os heróis não são pares para o meu ultra ímã. Tomem isso! Super camuflagem de lagarto! Uau! Lagartixo, cadê você? Nós precisamos da sua ajuda. Lagartixo! Peguei você! Mariposas! Me larguem! Lagartixo, você está bem? Estou. Você precisa devolver essas pedras magnéticas. Pelo menos devolva a minha pedra. É aquela branca ali. E desistir de pegar tudo o que eu quiser? Nem pensar. Ela é muito especial. Ha! Especial? O que tem de tão especial nela? Ela apenas é. Por favor, ela veio de longe. Da lua! Ah! Da lua? Hum! Eu tive uma ideia. O quê? Como assim? Simples, garotinho gatinho. Por que eu iria querer essas outras coisas quando posso tirar a lua do céu e tê-la só para mim? Obrigada, passa de lagarto. Não, espere! Você não pode. Isso é besteira e é muito perigoso. Não me importo. Eu quero a minha lua. Eu sinto muito, pessoal. Eu não quis dar a ela essa ideia. Só que escapou. Tudo bem, lagartixo. Mas agora precisamos impedi-la. Voar no planador coruja é arriscado demais. Ela pode pegá-lo com o turbo ímã de novo. Não se preocupem, eu tenho um PJ plano. Mas preciso que faça a sua parte, lagartixo, e que não vá atrás da sua pedra especial. Conte comigo, menino gato. Muito bem. Nós somos em três e temos três coisas para cuidar. A garota lunar, o ímã dela e as mariposas. Eis o que nós vamos fazer. É isso. A melhor coisa de todas. Só para mim. Poder lunar, traga minha lua. Isso. Com meu ultra-irmã, você será minha. Toda minha. Não se os PJ Masks impedirem. Minhas pedras lunares. Mariposas, livrem-se dos peixinhos de pijama. Não tão rápido, mariposas. Eu peguei as mariposas e a Corujita está mantendo a garota lunar ocupada. Pegue o ímã, lagartixo. Minha pedra. Mas, lagartixo, é só uma pedra. Pegue o ímã. Pegue o ímã. Ah, mas ela está tão perto. Brecha lunar, vá. Uau! Aquele lagarto maluco gosta mesmo daquela pedra boba. Mas ela é só uma lasca da lua. Eu quero ela inteira. Na verdade, você me ajudou. E tudo por uma pedra. Não pode me impedir agora, pata de lagarto. Poder lunar, estraga-me a lua. Répteis contra os sionistas. É verdade. Eu estraguei a missão inteira, só por uma coisa. É hora de ser um herói. Xô, xô, xô. Obrigado, lagartixo. Mas o que faremos agora? Eu sei como impedir a garota lunar. Tudo o que eu preciso fazer é jogar fora minha pedra especial. O que está acontecendo? Eu disse para o meu ímã lunar pegar a lua. E ele pegou. Um pedacinho da lua. A minha pedra especial. Ótima ideia, lagartixo. Não por muito tempo, seu monstrinho verde. Vem toda a sala de coruja. Rápido. Enquanto a garota lunar está ocupada, vamos pegar aquelas outras pedras magnéticas. Super pulo do gato. Eu peguei. Parem, seus ladrões de pedras. Não, essas pedras são minhas. Todas minhas. Peguei. Estamos com todas as pedras. O seu ímã não é mais forte o bastante para roubar a lua, garota lunar. Mas é forte o bastante para fazer isso. Mas eu sou forte o bastante para fazer isso. Super músculo de lagarto. Ah! É hora de ir, garota lunar. Ah! Pegarei você por isso! Pronto. A lua está de volta onde deveria estar. E sem essas pedras, o ímã lunar dela não será forte o bastante para movê-la de novo. Foi muito corajoso da sua parte abdicar da sua pedra especial, lagartixo. Você está bem? Estou. Mas ainda temos muitas coisas grandes para limpar. Tem um trem inteiro e um foguete na frente do museu. Vamos fazer isso juntos. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Por que nós voltamos ao museu? Para comprarmos uma pedra nova para você na loja de lembrancinhas. Não vai ser tão especial quanto a sua pedra da lua. Mas... Ah, obrigado. Mas eu estou bem por não ter uma pedra especial. É só uma coisa. E as coisas não são assim tão importantes. Apesar de que minha pedra era mesmo especial. Ela ajudou a gente a salvar o dia. Talvez eu devesse ter uma nova. Ou talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez não. Que bom que tomar uma decisão não é um dos seus poderes especiais. É. Ou nunca terminaríamos nada. Ou nunca terminaríamos nada. Obrigado.